CNP, Cadastro Nacional de Produtos. Primeiro acesso e cadastro de usuário. Na tela principal do link, preencha os campos Usuário, Senha. Clique no botão Entrar. Você receberá o termo da licença de uso da versão 3.0. Após a leitura, clicar no botão Eu concordo ou Discordo para iniciar o uso do CNP 3.0. Caso não possua acesso, clicar Não tenho acesso ao CNP. E você receberá uma mensagem com informações de como solicitar acesso ao CNP. Após receber o usuário e senha, acesse novamente a tela principal e informe seu usuário e senha. Em seguida, para cadastrar um novo usuário, no menu ao lado esquerdo, Configurações, Usuários, aparecerá uma lista com todos os usuários disponíveis. Para cadastrar um novo usuário, clicar em Novo usuário. Em seguida, preencher os campos obrigatórios. Na aba Dados pessoais, nome, CPF, CNPJ, e-mail, senha, selecione o perfil do usuário e a empresa relacionada. Em seguida, salvar. Cadastro Nacional de Produtos. Uma ferramenta simples e dinâmica que centraliza o cadastro de jetim. Transcrição e Legendas por Qucesできない